Imaginar, sabe? Imaginar a bancada, imaginar tudo no seu devido lugar. Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Estou aqui como prometido. Pra quem me acompanha no Instagram, tá sabendo que há uns diazinhos atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas. E o que eu mais gostei é que foram muitas perguntas mega criativas, eu coloquei pra vocês. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, qual pergunta você faria? E foi uma enxurrada de perguntas, então decidi fazer este vídeo pra responder as perguntas aqui junto com vocês. Já adianto que tem várias perguntas da minha carreira, de como eu iniciei, quais foram as minhas escolhas, quais foram as maiores conquistas. Eu vou contar tudo pra vocês, vai ser um vídeo contando a minha história desde lá do princípio. Então aproveita que tu tá aqui, já dá tua curtidinha aí, comenta aqui o que tu achou. Se tu tem mais alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários também. Então esse vídeo vai aqui pro meu IGTV. E quem quer ver mais vídeos meus, pode me seguir lá no YouTube. Vai lá no meu canal, Prie Cardoso Make, e pode assistir todos os outros vídeos. Porque lá, gurias, eu apareço muito mais aulas e mais assuntos pra vocês. Combinado? Então vamos pras perguntas, né? Vamos de pergunta então. Primeira pergunta é, antes de ser maquiadora, tu se dedicava ao quê? Conta mais sobre os cursos e os teus empregos anteriores. Então, empregos anteriores. Eu trabalhei em três empregos. O primeiro, meu primeiro emprego, bem novinha, com 17 anos. Eu trabalhei numa boutique de roupas, uma loja de rua em Porto Alegre. Depois disso, eu fui morar em Curitiba. E lá eu trabalhei no telemarketing de uma empresa de informática. Vendas para telemarketing. Voltei pra Canoas e aqui, meu último emprego antes de mudar totalmente minha vida, foi na administração de uma metalúrgica. Ou seja, nada a ver com nada. Até então, eu só tinha concluído o segundo grau. Foi quando eu tive meu segundo filho. Minha vida virou de cabeça pra baixo. Resolvi voltar a ser dona de casa pra cuidar do filho. Nisso aí, nesse meio tempo, comecei a vender produtos de beleza. Eu não entendia nada, de nada disso. Eu comecei a conhecer tanto o ramo de produtos pra pele, quanto maquiagem. E eu comecei a me apaixonar, comecei a me maquiar. E aos pouquinhos, isso foi surgindo na minha vida. Agora, sobre cursos. Aqui tá perguntando também sobre os cursos que eu fiz. Ao longo dessa minha jornada vendendo produtos, aos pouquinhos eu fui fazendo curso. Fiz o primeiro cursinho de automaquiagem. Daqui a pouco fiz outro, fiz outro. Fui me enchendo de certificados de automaquiagem. E nisso, eu já tava super encantada. Já me maquiava, já fazia aquelas maquiagens mais elaboradas. E comecei a puxar aquelas cobaias, que são a irmã, as primas. E comecei a treinar nelas. E tudo foi acontecendo. Mas eu vou pra próxima pergunta, porque daí tudo vai se encaixando. Segunda pergunta. O que te fez querer maquiar? Vocês sabem que bastante gente pergunta isso. Tu já tinha um sonho, Pri? Tu já gostava? E como eu disse na última pergunta, eu não sabia nada de nada. Ou seja, isso nem passava pela minha cabeça. Imagina uma pessoa que não entende nada disso. Eu não passava nem batom. Imagina eu imaginar maquiando. Então, eu não tinha ideia nenhuma disso. E conhecendo produtos, e provando, e vendendo. Eu acabei aprendendo a me maquiar pra vender mais, né? Ensinar as mulheres a usar os produtos pra vender. Eu fui me apaixonando. Eu acho que foi criando aquele amor, sabe? Aquele amor e aquela coisinha da autoestima junto. Eu era uma dona de casa, bem jovem. Tinha 25 anos. Mas era aquela dona de casa, sabe? Pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Tô acabada. Olhava pra mim no espelho e não me achava mais bonita. Então, eu acho que a maquiagem trouxe isso pra mim. E quando eu entendi que eu podia passar isso pra outras mulheres, quando eu maquiava elas, elas se olhavam no espelho e se sentiam lindas. Quando eu ensinava elas a se maquiar, eu entendi que era isso que eu queria fazer. Tem coisa melhor do que tu trabalhar com uma coisa que deixa as pessoas felizes. Então, eu acho que isso é o que me fez, sabe? Aquele gatilho que fez, ó, é isso que eu quero fazer. Tenho mais perguntas aqui relacionadas a isso, que é Como começou a tua vida de make? Como você começou a sua carreira como maquiadora? Acho que deu pra contar um pouquinho do meu início, né? Como que eu comecei. Agora vamos pras próximas. Como você consegue ter tanto dom para make? Sobre isso, eu já posso responder uma próxima pergunta, que é Como tu fez pra aprender a maquiar? Então, eu acho que tudo é um caminho. Como eu falei pra vocês, eu não sabia nada. Eu não sabia passar batom direito. Minha maquiagem era passar rímel e era isso. O batom era gloss e eu não usava maquiagem. Então, eu acho que tudo é aprendizado. Eu comecei a fazer os cursos de automaquiagem e depois eu passei para os cursos profissionais de maquiagem. E aí começa o negócio do dom. Que às vezes não é só dom, gurias. É muito treino, é muito suor, é muita dedicação. São muitas horas treinando. Eu sempre treinei muito em mim. Eu sempre reproduzi várias maquiagens nas pessoas próximas, na minha mãe, nas minhas irmãs, nas minhas primas, nas minhas amigas. Isso sempre foi importante pra mim. Treinar. E assim que eu montei o estúdio, que eu comecei a dar cursos, eu sempre busco me profissionalizar mais, ter mais conhecimento. Porque isso é importante, né? Se eu vou ensinar pra outra pessoa, eu preciso saber muito, eu preciso ter propriedade no que eu tô ensinando. Então, eu acho que o mais importante, se tu tá começando, se tu nunca fez um curso, começa pelo curso. Se o seu sonho é maquiar outras pessoas, não só a automaquiagem, comece treinando em outras pessoas. Treina e reproduz e faz quantas vezes for necessário pra te olhar aquela maquiagem e dizer, era assim que eu queria que ela ficasse. Treino nunca vai ser demais. E tem perguntas aqui do tipo, que eu nem li, Pri, como que tu fez pra aprender a fazer o delineado gatinho? Gurias, tudo na maquiagem é treino. Delineado gatinho, aplicação de cílio postiço, esfumado difuso, aplicação de batom, sobrancelhas. Então, tu tem que encontrar a técnica correta e depois reproduzir ela quantas vezes forem necessários em ti e em outras pessoas. Então, eu acho que não é uma coisa de dom, é uma coisa de treino e eu busco isso muito. Eu busco sempre dar o meu melhor e aprender mais e deixar a técnica mais limpa e mais bonita possível. Eu acho que isso que é o importante. Então, ó, tu quer crescer na maquiagem, tu quer se destacar, treina muito e mostra isso pras pessoas que estão te observando. Tenho certeza que vai ter mais resultado. Agora, mais uma pergunta aqui. Como você consegue clientes? É a minha maior dificuldade, mesmo produzindo conteúdo no Instagram. Clientes, gurias. Eu acho que clientes é uma coisa que com o tempo a gente vai tendo, né? Eu fiz essa caixinha de perguntas e eu fiz uma enquete também. Eu queria saber quem era meu público e de onde o meu público tinha vindo. E pasmem, a maior parte do meu público veio do boca a boca. Da amiga que indicou. Óbvio que todas estão ali no Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa e necessária hoje, porque as clientes vão querer conhecer teu trabalho. Elas vão querer conhecer tua maquiagem e conhecer como tu faz a tua maquiagem. Mas elas vieram de algum lugar. Se não vem diretamente ali pesquisando, uma amiga indicou e elas vão chegar no Instagram pra ver teu trabalho. Então, eu acho que o boca a boca é uma das principais ferramentas. Depois que tu conseguir essas clientes, cuide bem delas, gurias. O tratamento, o teu atendimento vai contar muito. Então, cuidado. Se tu tá começando e tu não tem clientes, o que eu faço? Por exemplo, Priscila, tô sem cliente. O que eu vou fazer agora? Meu Deus! Tô louca! Preciso de clientes. A primeira coisa que eu faço é reproduzir maquiagens em mim ou em modelos pra postar. Isso vai mostrar meu trabalho, vai mostrar que eu tô evoluindo. E também, é legal tu chamar pessoas diferentes, porque essas pessoas vão te ajudar a divulgar o teu trabalho. Tanto amiga, quanto irmã, quanto pessoas da família, pessoas próximas, quanto amiga daquela amiga. O que elas vão fazer? Elas vão te postar, elas vão mostrar o teu trabalho nos perfis e vão no boca a boca também. Então, isso ajuda a ter clientes. Então, cuidado pra te não fazer só em ti. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, se a gente quer ser maquiadora, em outras pessoas. Pode ser modelo, pode ser família, mas a gente precisa mostrar esse trabalho. E é isso que vai trazer mais clientes. Sempre em movimento, sempre evoluindo e mostrando a tua técnica. E o negócio é nunca ficar parado. A cara pra tapa mesmo, gurias. É, bota a cara pro jogo lá e vai. Que aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. O começo é mais lento, é mais lento. Mas se tu não desistir, se tu não parar, eu tenho certeza que em breve o teu negócio vai estar bombando cheio de clientes. Outra pergunta, essa é bem legal. Qual foi a sua maior dificuldade quando começou a fazer vídeo? A maior dificuldade foi só aparecer. Ó, podia nem falar. Botou a câmera na minha frente, o negócio pegava. Inclusive, eu vou aproveitar e vou até deixar um trechinho de um dos meus primeiros vídeos aqui pra vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Priscila Cardoso. Então, vou começar a gravar esses vídeos pensando nas pessoas que também têm esse problema. Talvez também tenham alguma dificuldade de falar e de fazer as pessoas a verem que realmente dá pra mudar e dá pra ter uma mudança. Esse é o meu primeiro vídeo, então talvez não fique perfeito, assim. Eu tô gravando sozinha, porque eu acho que é um problema pra minha outra pessoa gravar também ainda. Mas tenho certeza que, além de conseguir, talvez, ajudar algumas pessoas a se desenvolver, eu vou me desenvolver também tendo um pouquinho menos de vergonha. Tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre duas atitudes fundamentais que podem te levar ao sucesso do teu negócio ou ao fracasso. Era tremedeira, eu não sabia falar nem meu nome se alguém me perguntasse de tão nervosa. Até senti isso esses dias, quando eu participei do programa Masba, com as câmeras, as pessoas em volta ali. Me deu um nervoso muito grande, eu pensei que eu só ia conseguir falar sim ou não. No começo foi uma... Depois andou. Começar a gravar vídeos é desafiador. Principalmente pra uma pessoa que sempre foi tímida. Eu sempre fui muito tímida. Nunca fui de conversar muito. Nunca fui aquela pessoa que chega e gosta de ser o centro das atenções. Que gosta de estar por dentro de todos os assuntos. Eu sempre fui muito na minha. Muito quieta. Então, aparecer em frente às câmeras, falar, ser o centro da atenção. Isso dificultou bastante pra mim no começo. Então, se tu não é assim, meio caminho andado. Já sempre trabalhou comigo desde o começo. Mas ele não podia estar comigo quando eu estava gravando. Ele posicionava a câmera, colocava tudo certinho. A gente arrumava o cenário. E eu ficava sozinha. Eu ficava muito nervosa. Não sabia o que fazer com as mãos. E era muito difícil pra mim. Ainda mais porque eu estava falando do assunto que eu conhecia. Obviamente, eu estava falando de maquiagem. Mas, a partir do momento que eu estava em frente a uma câmera. Parecia que tudo sumia na minha mente. Eu ficava tão nervosa que eu não sabia o que dizer. Uma coisa boa que eu tenho pra contar pra vocês. É que isso com o tempo vai passando. A gente vai ficando mais leve. A gente vai se cobrando menos. A gente vai meio que esquecendo, sabe? Um pouco da câmera. A maior dificuldade, então, é passar o teu conhecimento no vídeo. Porque eu, no começo, parecia que tinha milhares de pessoas me assistindo. E eu esquecia totalmente do que eu estava falando. Era difícil pra mim. Então, o mais difícil do começo é tu passar o teu conhecimento com leveza. Sendo tu mesma, sem estar nervosa. Mas isso, aos pouquinhos, vai passando. Segue fazendo. Treina muito. Grava. Negócio de stories, guria. Sabe aquela vergonha de gravar story? Grava e nem assiste. Grava e posta. Porque isso vai te deixar mais leve. Tu não vai te cobrar tanto. Tu não vai analisar tanto como foi a tua performance. E eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai melhorando. Eventualmente, com o tempo, tudo vai se encaixando. Eu acho que eu tenho muito o que melhorar ainda. Mas gravar vídeos, eu acho que foi uma das grandes dificuldades que eu tive no começo. E que hoje eu sou muito feliz e grata por eu ter passado dessa fase. Não me cobro tanto. Eu acho que tenho ficado muito melhores os meus vídeos e mais leves. Mais uma pergunta. Pri, como ficar e se manter sempre motivada para criar conteúdo e aparecer nos stories? Digo pra vocês que é difícil. É difícil. Não é fácil pra ninguém. Eu tenho certeza que não seja fácil pra ninguém. Como eu já disse, sempre fui uma pessoa muito tímida e nunca fui sair contando pra todo mundo o que eu tô fazendo, o que eu deixo de fazer. Então, aparecer seguidamente nos stories e por aqui ainda é um desafio pra mim. Ainda é um pouquinho difícil. Mas a partir do momento que eu entendi que não precisa ser uma coisa calculada, uma coisa planejada, ficou mais leve. Eu gravo os stories quando eu tô tranquila, quando eu acho que é um assunto legal. E principalmente criar conteúdo, é legal tu fazer uma grade ali com os conteúdos que tu tem pra gravar. E quando tu tá legal, grava o máximo que tu puder pra que naqueles dias que tu não esteja tão bem, tu ter o conteúdo prontinho já. E é isso que eu faço. Hoje, inclusive, estou aqui no estúdio gravando este vídeo, gravando um outro vídeo e mais os conteúdos pros stories pra me ter esses conteúdos. Porque a gente vai ter altos e baixos, né? A gente vai ter os dias que a gente vai estar muito bem e vai ter os dias que a gente não vai estar tão bem. A gente não vai querer mostrar a nossa cara. E isso não é errado, não dá pra se culpar. Dá pra criar expectativas, sabe? E deixar o teu trabalho pesado. Então, grava quando é possível, grava o máximo que tu puder. Que aos pouquinhos isso vai se tornando mais leve. Quando a gente deixa a cobrança de lado, tudo que vem, vem mais gostoso, com mais leveza. E a gente consegue fazer um trabalho bem mais bonito, né? Mais uma pergunta, então. O que tu fez pra não desistir do teu sonho? Todo caminho que eu já percorri, eu tive já várias turbulências. E várias turbulências que já cheguei a pensar em desistir. Por que eu não desisti? Eu acho que se tu tem um sonho, se tu quer conquistar, se tu quer muito, se tu deseja ardentemente, se aquilo ferve dentro de ti, eu acho que tu não pode desistir. Vai ter as dificuldades, vai ter aquele dia que tu vai pensar em desistir, vai ter aquele dia que tu não vai querer saber de mais nada. Mas respira, não te cobra naquele dia. Dá uma arejada na cabeça, que no outro dia, com certeza tu vai estar melhor e as coisas vão estar melhores pra te pensar. Se aquilo arde dentro de ti, é porque vale a pena. Então, acho que por isso que eu nunca desistia. Isso é uma coisa que sempre veio de mim. Se eu quero uma coisa, eu vou até conquistar, até conseguir aquela coisa. Se teve alguma coisa pelo meu caminho em que eu desisti, é porque aquela coisa deixou de ser importante pra mim. Então, se é importante pra ti, se tu deseja ardentemente isso, vai atrás. Se dá o tempo que tu tem que te dar, às vezes a gente precisa desse tempo, mas não desiste. É teu sonho, filha? Vai lá e faz. Porque a recompensa, aquele potinho de ouro lá no final do arco-íris, é muito gostoso de conquistar. Lembrando que eu tenho ainda muitos sonhos, que eu tô aqui hoje, eu tô fazendo esse vídeo, e eu tô gravando conteúdo, e eu tô com vários projetos aí, porque eu tenho muitos outros sonhos a conquistar. E, com certeza, com muitos desafios junto, né? Todo dia tem desafio. Todo dia, nem sempre a gente conta aqui, né? O que que tá difícil, qual o desafio que a gente tá vivendo, quais são as dificuldades, mas os desafios estão acontecendo. Então, eu acho que vale a pena o esforço sempre. E eu tenho certeza que eu ainda vou conseguir ter muito mais conquistas e mais sonhos realizados. E todas vocês, todas nós, podemos isso. Depende só da gente. Ó, mais uma pergunta. Até hoje, qual foi a tua maior conquista? Falando profissionalmente, a minha maior conquista, com certeza, foi o estúdio. E eu conquistei no ano passado, no ano de 2019, a gente inaugurou o estúdio em abril. Foi uma conquista em conjunto com o meu marido. Foi uma coisa que a gente tava sonhando há alguns meses. E deu tudo certo, a gente conseguiu conquistar o estúdio. Então, acho que essa, com certeza, foi a minha maior conquista. É uma coisa que talvez nem sequer eu sonhava. Mas, o sonho caiu de paraquedas e a gente agarrou com o residente e deu tudo certo. E hoje a gente tem o estúdio. Pri, qual o caminho pra seguir na divulgação do trabalho pra alcançar mais clientes? Curis, acho que tá bem ligada naquela pergunta que eu respondi anteriormente. Que é a divulgação do trabalho mesmo, né? Usar tuas redes sociais, usar teu trabalho a favor. Eu acho que vídeos chamam muito a atenção. Fotos em modelo em outras pessoas chamam muita atenção. Eu acho que é uma junção de coisas, sabe? Tu não pode fazer só uma coisa porque isso cansa o público. E as pessoas acabam se desligando do teu perfil, acabam nem notando a tua evolução. Eu acho que pode ser uma mistura, um mix de coisas que tu pode fazer pra divulgar. Mas, com certeza, hoje a rede social é top 1, assim, em divulgação. Eu acho que é importante, aos pouquinhos, tu mostrar teu rosto, tu falar sobre o teu trabalho. Eu sei que muitas vezes a gente fica com vergonha, né? De aparecer e quer mostrar só no feed. Mas eu acho que é importante, aos pouquinhos, tu aparecer porque isso vai gerar a identificação do público contigo. E, com certeza, mais e mais clientes vão buscar o teu atendimento, a tua maquiagem ou, enfim, o trabalho que tu esteja. O que é mais difícil na profissão maquiadora? Eu acho que talvez eu nunca nem pensei nisso porque tem muita coisa difícil. Tem muita coisa que a gente passa. O mais difícil é fazer aquele olho preto, mas não tão preto, talvez. Eu acho que o que é mais difícil é tentar se superar. Isso eu acho que é o que é mais difícil pra mim. Eu nunca tô satisfeita com a minha maquiagem. Eu olho na maquiagem e acho que ainda não tá no topo, sabe? Ainda não tá onde eu quero chegar. Acho que eu tenho muito que evoluir. E essa cobrança me atrapalha até um pouco. Então, eu acho que isso é uma das dificuldades. Algumas outras dificuldades que vão aparecer por aí é tu fazer com que as pessoas dêem valor ao teu trabalho. E isso é com o tempo que vai acontecer. Fazer com que teu nome seja conhecido também é com o tempo. Então, eu acho que são coisas pequenas que dão a maior dificuldade. Eu sei que pra quem tá começando, ter variedades de produtos, usar produtos bons é uma dificuldade grande. Graças a Deus, hoje eu já consigo ter produtos bons pra maquiar e já... Mas eu sei que no meu começo foi difícil. Então, talvez isso seja uma dificuldade pra algumas de vocês. O que eu posso dizer é que tem calma, segue firme, levanta tua cabeça, continua trabalhando, que o resultado vai vir aos pouquinhos. A gente tem que ter paciência, né? Às vezes a gente é muito ansiosa, às vezes a gente... Ai, mas eu quero pra hoje. E as coisas não funcionam assim, na maioria das vezes. Então, tenha paciência e não desiste. Continua, segue firme que vai dar certo. Mais uma pergunta, quais são os itens que não podem faltar para quem não é profissional, mas que gosta de se maquiar? Urias, e isso seria relacionado à automaquiagem? A automaquiagem é um assunto bem amplo, porque depende da pessoa que tá se maquiando, depende do gosto da pessoa, depende do que a pessoa busca. Então, automaquiagem, normalmente os cursos de automaquiagem, inclusive, são bem específicos pra aluna. Então, depende muito do que a pessoa tá buscando. Mas eu acho que pra quem gosta de se maquiar, o que não pode faltar é uma boa base, um corretivo, um pó, máscara de cílios. Pra quem gosta de cílio postiço, que sou eu, no meu caso, não vivo sem, um botãozinho e algo pra preencher a sobrancelha. Eu acho que são os itens que não podem faltar de jeito nenhum. Claro que eu, hoje, já uso mais coisas. O blush, contorno, iluminador. Então, são itens que não faltariam na minha necessaire. Mas acho que é bem específico. Depende muito do que a pessoa que se automaqueia gosta. Eu acho que isso pode mudar totalmente uma necessaire pra outra, assim, de quais produtos que são necessários. Mais uma pergunta aqui. Tenho medo de viver essa profissão e não conseguir me sustentar. Como agir? Eu acho que esse medo é comum, é normal. Depende muito, né? Se tu tá em outra profissão, se tu tá mudando completamente. Eu acho que vai dar esse medinho e eu também senti esse medo. Quando eu me desliguei da empresa, que eu vendia os cosméticos e as maquiagens, e eu já maquiava e eu decidi totalmente me desligar da empresa e seguir só como maquiadora. E logo em seguida a gente montou o estúdio. Dá esse medo, gurias. Porque é o inesperado, né? É o desconhecido. A gente não sabe como agir e como vai ser. O que eu posso te dar de conselho é que tu siga, é que tu faça o teu trabalho brilhantemente. Divulga o teu trabalho, dá teu sangue, teu suor. Que com certeza a recompensa vai vir e tu vai conseguir. Óbvio que agora em época de pandemia as maquiadoras estão um pouco prejudicadas, mas aos pouquinhos as coisas estão voltando ao normal. Graças a Deus, Senhor, eles liberaram as provas de toga. Graças a Deus, se Deus quiser, as coisas vão voltando para o seu bendito lugar, vão voltando ao normal. E a gente vai ter o número de clientes que a gente tinha antigamente e com certeza isso vai redobrar. Isso é uma coisa que vai acontecer com certeza. Quando a pandemia acabar, o número de festas não vai simplesmente voltar para o número que já acontecia, vai triplicar o número de festas. Porque tudo que não aconteceu em 2020 vai acontecer em 2021, juntamente com o que já ia acontecer. Então pensa, gurias, se tu tem o sonho de ser maquiadora e seguir nesse ramo, agora é o momento. Agora é o momento que vai ter público para todas as maquiadoras. Então se esse é teu sonho, esse é o momento, te joga, faz seu trabalho, se dedica, que vai dar certo. Mais uma pergunta. Pri, como tu fez para abrir o teu estúdio? Respondi a pergunta, né? De qual foi a minha conquista, foi o estúdio, como eu fiz para abrir o estúdio. Gurias, eu estava atendendo a domicílio. Eu atendi a domicílio, além de vender os produtos que eu vendia. Chegou um ponto do meu negócio como maquiadora, que eu estava extrapolando os meus horários, que eu estava me desgastando mais do que tendo benefícios. O que aconteceu? O meu nome começou a ser divulgado, a minha maquiagem começou a ser conhecida. A família indicou para as amigas, quem indicou para as amigas, quem indicou para as amigas, e eu já estava com um número grande de clientes. E o que aconteceu? Essas clientes se espalharam pelas cidades aqui próximas, pela região metropolitana. Pouquíssimas pessoas eu atendia na minha casa, até porque é estranho, né? Tu receber pessoas que tu às vezes nem conhece na tua casa, e fica mais difícil também o teu cantinho lá. Então eu preferi atender a domicílio. Chegou um ponto que eu lembro exatamente desse dia específico, de eu ter a minha primeira cliente em Gravataí, às 6 da manhã, a segunda cliente às 8 da manhã em Canoas, a terceira cliente às 10 da manhã em Porto Alegre, e depois eu tive outra em Cachoeirinha, e voltei para Canoas e tinha mais uma em Gravataí no final do dia. Ou seja, gurias, além de eu ter que me deslocar com todo o material, ter a limpeza, às vezes a gente perde o material, né? Por estar aqui e ali, às vezes cai alguma coisa, acaba se perdendo. Os meus horários, eles ficavam apertados. Fora que eu não conseguia marcar uma cliente de hora em hora em seguida. Eu perdia muita cliente por isso, perdia muito material por isso, e ao mesmo tempo eu ficava muito cansada. Era gasto de gasolina, era desgaste do carro, e era, meu Deus, eu ficava quase doida, atendi de madrugada várias vezes, 3, 4 horas da manhã, para atender várias pessoas que faziam grupo, eu fazia pacotes com mais pessoas, ficava mais barata, então nós fazíamos grupos para dar tempo de maquiar todas, às vezes prova de toga, eu chegava de madrugada. Então chegou um ponto que eu não conseguia mais, eu já estava esgotando, sabe? Eu estava esgotada, já estava cansada, e foi quando surgiu a ideia de ter um espaço. Mas, obviamente, quando surgiu a ideia, a gente pensou numa coisa menorzinha, talvez dentro do bairro, ou uma peça em algum lugar, e as coisas foram, tudo foi se encaixando perfeitamente. Tudo foi se encaixando, eu tive uma busca, uma pessoa me procurou para ver se eu não queria assumir um salão de beleza, uma estética, e nesse momento foi quando brilhou mais o olho, sabe? A gente foi conhecer o lugar, um lugar grande, um lugar bonito, eu já estava cheia de ideias para dar os meus cursos também, eu já pensava em ter outra sala junto para dar os cursos para as alunas de automaquiagem. E foi quando não deu certo esse projeto, a gente chegou aí a conversar com a pessoa, estava quase fechando o contrato, não deu certo, e parece que foi um clique, que era para ser um lugar maior, que era para ser um lugar mais bonito, que era para ser um lugar apresentável. Foi quando a gente começou a ver, sem pretensão nenhuma, lugares mais bonitos, sabe? lugares com movimento, lugares mais comerciais. E a gente acabou encontrando essa sala aqui, foi uma das primeiras que a gente visitou, e eu fiquei enlouquecida. Eu lembro que eu surtei, quando eu entrei aqui dentro, ai, me deu uma sensação, eu tenho até videozinhos, eu acho que eu vou mostrar para vocês, de quando eu peguei a chave, cheguei aqui. Glorias, olha onde estou, ansiosa! Mas, dá até aquele nó na garganta, mas a gente visitou vários lugares, e quando eu cheguei aqui, eu já consegui imaginar, sabe? Imaginar a bancada, imaginar tudo no seu devido lugar. E foi quando a gente decidiu, que realmente era um valor maior, do que a gente imaginava investir, mas que a gente ia trabalhar muito, para conseguir ter o estúdio. Então, a gente organizou tudo, toda a decoração, todas as coisas, foi no dia que fizemos, os papéis de parede, os tecidos, toda a gente que colocou, para, para economizar. Deu tudo certo, graças a Deus, a gente inaugurou, e a gente está aqui até hoje. Então, vamos parar de rororô, né? Mas, é muito legal, vou botar as imagens aqui para vocês, mas acho que foi assim, que eu consegui conquistar meu estúdio, e fui abrindo espaço, fazendo mais cursos, e a gente trabalhou muito no primeiro ano, para conseguir pagar, né? Tudo que a gente investiu aqui, foi ao longo do primeiro ano, que a gente, que a gente conquistou. O segundo ano, foi este, da pandemia, foi meio baque, mas, se Deus quiser, 2021 vai ser ainda melhor. quando vai ter, o teu próximo curso, que pergunta essa? Já vou aproveitar, esse vídeo, contar para vocês, que em breve, teremos um próximo curso, que estamos na fase, de planejamento, para lançamento, mas vai ter sim, inclusive, vai ser um curso, bem diferente. De tudo, que vocês já viram, na internet. Então, guarda isso, anota na tua agenda, que vai ser um curso, para todas vocês, automaquiagem, maquiagem profissional, e que vai mudar, a vida das maquiadoras, e vai mudar, o teu conceito, sobre maquiagem. Tenho muita coisa, para ensinar para vocês, a gente já está, nesse projeto aí, há algum tempo, e, agora mais do que nunca, está perto. Então, aguardem, que em breve, vai sair. Estou mega animada, e feliz! Urias, então, essas foram as perguntas, além dessas, vieram várias outras perguntas, específicas sobre maquiagem, vou até falar algumas, para vocês aqui, Pri, delineada para caída, me ensina a fazer o gatinho, para pau, para caída, me chama para ser tua modelo, tenho dificuldade, no início da sobrancelha, como esfumar, a bordinha da sombra, quero saber mais sobre pele, quero ser a sua aluna, em breve, em breve, quero saber mais sobre pele negra, gurias, tem muita pergunta, muita, como faço para ter o talento, que tu tem? Então, tem muita coisa, então gurias, foram muitas perguntas, essas perguntas, então, relacionadas à maquiagem, o que que eu vou fazer, vou responder vocês, lá nos meus stories, então, todas essas perguntas, vão ser respondidas lá, vou deixar esse vídeo, para não ficar tão comprido, que eu estou vendo, que ele já está bem longo, aqui, de tanto que eu falei, vou deixar mais específico, como foi minha trajetória, as dúvidas de vocês, como maquiadora, para iniciar, e as dúvidas de maquiagem mesmo, a gente conversa lá nos stories, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem diferente, de tudo que eu já fiz, não tinha feito nada igual, mas, estou bem feliz, com as perguntas, e espero poder ajudar vocês, se tiverem mais dúvidas, minha gente, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ter o maior, eu vou ter o maior prazer, de responder vocês, é muito legal essa interação, eu fico muito feliz, de ter vocês aqui, e quando vocês têm dúvidas, podem perguntar, que pode ter certeza, que eu vou estar respondendo, certo? Um beijo para vocês, a gente se vê nos próximos vídeos, e até o próximo!